Em Jerusalém, o primeiro final de semana da quaresma foi assinalado com a entrada solene do administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém e a Vigília, na Basílica do Santo Sepulcro. No domingo 10 de março, na presença das autoridades religiosas e peregrinos, uma das duas novas capelas do Memorial de Moisés, no Monte Nebo, na Jordânia, foi abençoada. Em 1º de março, o centro de visita de Saxon, perto de Jerusalém, foi solenemente abençoado e aberto aos visitantes e peregrinos. Casa da Criança Casa da Criança, uma instituição de Belém que já acolheu mais de 100 meninos. Muitos deles cresceram, estão estudando e começam a vislumbrar um futuro cheio de esperança. A liturgia na Terra Santa é itinerante, especialmente durante a quaresma, é singular, pois percorre os lugares da paixão de Jesus. O início deste caminho foi assinalado pelo primeiro final de semana quaresmal, no qual o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala, se fez peregrino e adentrou solenemente a Basílica do Santo Sepulcro. Seguindo uma antiga tradição, franciscanos, fiéis de toda parte e criações locais, rezaram diante de lugares santos, como a coluna da flagelação e o altar da divisão das vestes de Jesus. Em oração, prosseguiram até a capela de Santa Helena e o Calvário. Os fiéis veneraram ainda a pedra que assinalou o local da unção de Cristo e, por fim, o Santo Sepulcro. A quaresma nos leva a um aspecto da vida de Cristo, que é o deserto, e caminhamos com Ele, com os nossos desertos pessoais, comunitários, com nossas fadigas, com Ele, para poder vencer, porém, as tentações do deserto de Jesus. Portanto, queremos fazer essa experiência que se torna uma experiência de cansaço, mas também de ressurreição. Na parte da noite, ocorreu outro momento de oração na Basílica do Santo Sepulcro. Os presentes, desta vez, tiveram a oportunidade de rezar o ofício das leituras conduzido pelo vigário custodial da Terra Santa, Frei Dobromir de Assal. Em meio às orações, textos bíblicos, além de pensamentos de Santo Agostinho, tudo para ajudar os fiéis a se prepararem bem para a Páscoa do Senhor. A celebração seguiu com a processão de velas em torno do túmulo de Jesus, gesto litúrgico exclusivo do Santo Sepulcro. Em Jerusalém, desde o primeiro domingo da quaresma, já ressoa o Aleluia Pascal. Verdadeira dádiva para quem está por aqui neste período. Estar nesta noite aqui na Basílica do Santo Sepulcro é importante para mim. Começar essa quaresma estando disponível para o Senhor e abrir o meu coração para Ele. A liturgia proposta nesta quaresma, nesta basílica, me permite começar bem este tempo, abrir o coração e avançar neste caminho de amor que o Senhor nos pede. Eu já participei 17 vezes deste período quaresmal aqui em Jerusalém. Para mim é muito especial porque a cada ano pude fazer uma experiência diferente. vivendo na terra onde Jesus viveu, onde Ele sofreu, morreu, enfim, me sinto muito bem por ter esta oportunidade. Eu sinto muito bem por ter esta oportunidade. Do alto da montanha onde Moisés olhou sem poder entrar na terra prometida, a vista é extraordinária. Visitar o Memorial de Moisés no Monte Nebo é como ver as raízes que conhecíamos, mas que estavam escondidas. Um lugar sagrado que se estende em direção ao Vale do Jordão e o Mar Morto. E isso tem um profundo significado para todos. No topo da montanha, peregrinos, visitantes e turistas vêm dar como Moisés uma olhada na Terra Santa. Em 2018, notou-se o aumento significativo do turismo na Jordânia. Basta pensar que, conforme o relatado pelo jornal The Jordan Times, o Monte Nebo, superado somente por Petra, é o segundo lugar mais visitado do país, com mais de 444 mil visitantes. Por essa razão, no domingo 10 de março, o custódio da Terra Santa Frei Francesco Paton, juntamente com o anúncio apostólico da Jordânia para o Iraque, Dom Ortega, na presença de religiosos e peregrinos, abençoou uma das duas novas capelas. Esta manhã, abençoamos uma das duas novas capelas. São capelas à disposição dos peregrinos aqui no Monte Nebo, uma vez que, depois da reabertura do santuário em 2016, houve um grande aumento de peregrinos e visitantes. Por isso, é bom podermos providenciar para eles um novo espaço celebrativo. Para eles, também, um novo espaço celebrativo. Hoje, abrimos duas novas capelas no Monte Nebo, a capela da transfiguração do Senhor, o da transfiguração do Senhor e uma do profeta Elias. E a razão é o aumento do número de peregrinos que pedem para celebrar a missa. E essas novas capelas estarão abertas aos peregrinos e para aumentar a espiritualidade do santuário de Moisés. De fato, uma atenção especial é dada ao impressionante número de peregrinos que vêm visitar esse monte durante a sua permanência na Jordânia. Para os franciscanos, essa tendência tem, portanto, uma importância particular. O Monte Nebo é realmente muito importante. Certamente tentamos encorajar os peregrinos, por todos os meios, a virem constantemente em grande número nesta área, de onde podem contemplar uma vista, à distância, da Cidade Santa, assim como de Jericó, no Mar Morto e de toda a Terra Santa. Uma celebração no Nebo, que ocorre há poucos dias, antes dos dias especiais de festa no Egito, por ocasião dos 800 anos encontro entre São Francisco de Assis e o Sultão. Uma mensagem de paz e de esperança hoje é mais necessária do que nunca. Nesta ocasião, recordamos os 800 anos do encontro entre São Francisco e o Sultão, um encontro particularmente importante para os franciscanos. Graças a esse encontro, nós, frades menores, pudemos nos enraizar aqui na Terra Santa e estamos presentes como guardiões nos lugares santos. Estamos presentes como custódia dos lugares santos. O centro de visita de Saxon fica na aldeia de Abu Ghosh, localizada a 13 quilômetros a oeste de Jerusalém. É cercada por verdes colinas que dão ao lugar um toque de beleza extraordinária. Nesse espaço, por meio de telas sensíveis ao toque, o visitante pode peregrinar virtualmente nos lugares onde Jesus viveu a sua vida, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. O centro inclui uma capela e 43 salas que oferecem aos visitantes e peregrinos uma oportunidade maravilhosa para aprender sobre a história da Terra Santa e assim satisfazer uma necessidade espiritual e cultural através da moderna tecnologia e da mídia digital. Um passeio pelos corredores do centro oferece uma atmosfera extraordinária de interação entre as pessoas e os visitantes podem apreciar belos panoramas em torno a si. No pátio externo, as paredes, os tetos de metal e as pinturas são especialmente projetados para destacar as etapas mais importantes da história da salvação. Saxon agora é uma realidade, um sonho que se tornou realidade graças à ajuda de muitas pessoas de muitos países. Através de uma campanha de arrecadação com duração de quatro anos, conseguimos benfeitores de muitos países, pessoas que queriam ajudar a Terra Santa. O objetivo era torná-la conhecida. No centro de visitantes, oferecemos um tour multimídia que ajuda os peregrinos a entenderem a Terra Santa, porque estamos convencidos de que este lugar muda a vida de todos. Após a abertura oficial do centro, em 17 de fevereiro, o administrador apostólico do Pátio Arcado Latino, Dom Pierbatista Pitzambala, abençoou o local na presença dos colaboradores, de numerosos convidados e benfeitores. Todo cristão sabe que há uma história de revelação, uma história de salvação. Jesus é o centro dessa história. Aprendemos, lemos a palavra de Deus, mas é muito difícil entendê-la do ponto de vista histórico e também do ponto de vista humano, porque centenas de anos se passaram. E a Terra Santa dos nossos dias não é a mesma. É, portanto, impossível para nós entendermos como foi, o que aconteceu. Com as novas tecnologias, este centro ajudará a compreender a história da revelação de um ponto de vista histórico, geográfico e a ter emocionante imersão total na história da salvação para entender quem somos e de onde viemos. A sombra da Basílica da Natividade em Belém está esse lugar certamente separado por Deus para estes que são alguns de seus filhos prediletos. Trata-se da Casa da Criança, lar que acolhe meninos com sérias dificuldades familiares. Fundada em 2007, apoiada especialmente pela custódia da Terra Santa por meio da americana Franciscan Foundation for the Holy Land. As atividades da Casa da Criança não são extraordinárias. São as tarefas de qualquer pequena casa do mundo onde se busca dar, fazer às vezes, dos pais, do pai, da mãe, da família, a todas as crianças que vêm aqui. Eles têm tempo para tudo. Comer, estudar, brincar e mais do que isso. Segundo me, a coisa mais importante que se dá aos filhos... Acredito que o mais importante que podemos dar às crianças é a atenção. Nós damos a eles muita atenção nos mínimos detalhes de suas vidas. Da comida que recebe no refeitório, às roupas, às necessidades que eles têm de serem ouvidas, de serem ajudadas, de terem uma pessoa presente para eles, como ponto de referência. As palavras dessas crianças atestam que a casa está no caminho certo. Esta casa é melhor que a minha porque me encoraja a estudar. A vida aqui é muito boa e confortável. Quando crescer, quero ser policial, mas ainda não sei se é uma boa ideia. Eu era fraco na escola, mas quando cheguei aqui, melhorei. O tratamento aqui é bom e tudo é organizado. E se eu conseguir estudar, quero ser professor ou engenheiro. Ao longo destes 12 anos de fundação, a casa já acolheu mais de 100 crianças. Muitas delas já cresceram, superaram as dificuldades e hoje estão avistando um bonito horizonte para suas vidas. Um ponto de referência para eles, que mesmo crescidos, retornam. E encontramos alguns deles. Nadim foi um garotinho que veio pessoalmente pedir para morar aqui. Eu vim para cá em 2008, após a morte do meu pai. Vivi momentos agradáveis com o padre Marvan, terminei o ensino médio, então comecei a trabalhar na cozinha. Agora eu leciono no Terra Santa School. É venuto por todo o percurso, de sete anos na casa do Fanchullo, e a faculdade da universidade. Ele fez aqui um percurso de sete anos e estudou na universidade. Ele agora é chefe de cozinha. Trabalhou aqui por alguns anos e agora é diretor de um restaurante bem conhecido. Nadim já chegou na casa adolescente. O Frey nos diz que ele era muito bom, mas que, no entanto, não ia bem na escola. A raiz da dificuldade estava, entretanto, nas complicações vividas por seus pais. Eu era fraco academicamente, mas melhorei aqui por causa do interesse da casa até que concluí o ensino médio. Depois disso, o padre Marvan permaneceu como um pai, ajudando-me durante meus estudos universitários, onde me especializei em matemática e física e me tornei professor há dois anos. Escandar também venceu na vida. As sementes das orações simples feitas aqui, antes das refeições ou antes de dormir, caíram em seu coração e germinaram. Ele hoje estuda teologia. Meu pai me inscreveu nesta escola. Eu era fraco na escola. Morei nesta casa por sete anos até terminar meus estudos. Então, entrei para a Universidade de Belém e comecei a cursar teologia. Também comecei a estudar italiano e pretendo dar continuidade à minha vida acadêmica na Itália. Os olhares destas crianças irradiam luz. Luz que os fez há dois anos viver uma experiência forte. Eles estavam em um momento de convívio e lhes foi oferecido um cardápio VIP em um restaurante. A proprietária do estabelecimento surpreendeu, Frei Marwan. Ela, falando de si mesma, disse que cresceu em uma casa de acolhida nos Estados Unidos ou em outro país estrangeiro onde via somente a escuridão diante de si. Quando vi vocês com suas crianças, continuou, vi tanta luz em seus olhos que entendi que estão realizando um bom trabalho. Luz esta, que é o próprio Deus que dá a cada um, através da casa da criança, a esperança de um futuro melhor. Amém. Legenda Adriana Zanotto